Olá, boa tarde. Começa hoje em Brasília a segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. O evento vai discutir medidas para prevenir e reduzir os riscos de desastres. Durante o ano foram realizadas conferências municipais e estaduais. Aqui em Brasília, agentes da defesa civil, pesquisadores, representantes do poder público e da sociedade civil participam do encontro. O repórter Ricardo Carandina está no local da conferência e traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Carandina. Olá, muito boa tarde a você e a todos. Daniele, a Defesa Civil atua para reduzir as consequências de desastres como secas, inundações, vendavais, deslizamentos, incêndios florestais, por exemplo, e também para socorrer as vítimas desses desastres. O objetivo desta segunda conferência é discutir formas de aperfeiçoar a política nacional de proteção e defesa civil. Os debates que vão ser realizados até o dia 7 de novembro, sexta-feira, vão ter a intenção de propor ações de defesa civil com prioridade para a minimização e a prevenção de desastres e também o apoio a comunidades atingidas. Até sexta-feira, cerca de 1.500 pessoas devem participar das discussões. Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.